Campeonato de Portugal de Montanha A arca de noé do automobilismo O motor 24 de esporto nacional oficialmente chama-se Campeonato de Portugal de Montanha JC Group Na prática, é uma espécie de arca de noé do automobilismo nacional Reunindo na mesma competição o mais alargado leque de protótipos GT, R5, R5, TCR, carros estroféu, súbaros, Mitsubishi, clássicos e várias outras criações da engenharia automóvel O campeonato que é um caleidoscópio arrancou na rampa da Penha, em Guimarães, sob chuva e nevoeiro Vale a pena ver esta galeria com imagens da Zoom Motorsport, foto de Pedro Ferreira e Nuno Organista Para saber mais clique aqui www.motor24.pt